O que o sertanejo gosta Retratamos o sertão de um jeito bem brasileiro Sentimos muito prazer em ser filhos de roceiros Cantamos moda de viola e o povo admira Fizemos o que amamos enquanto for vivo Vamos ser cem por cento caipira Alô nosso povão caipira de todo o Brasil Uma alegria pra nós Estamos chegando com mais um programa O 100% Caipira pra você Pra todo o Brasil Queremos agradecer muito a sua audiência Pra você que já vem acompanhando nós Há bastante tempo Então a gente quer agradecer por isso E queremos dizer que a cada final de semana A gente está recebendo mais ligações Pessoal deixando seu recadinho Lá no site do 100% Caipira Pra você que está iniciando hoje A sua família toda Pessoal aqui da região sul do Brasil Pessoal do Brasil central Nossos amigos do nordeste Do norte do Brasil Também nós queremos agradecer Pessoal principalmente das Minas Gerais Pessoal do Rio de Janeiro Espírito Santo Também que está hoje Iniciando aí assistir o nosso programa Seja muito bem-vindo E a gente quer agradecer e desejar Estamos andando aqui por Santa Catarina E claro, quando a gente vem a Santa Catarina Não tem como nós deixar de passar aqui Por Caçador Nessa região E já deu pra perceber que Nessa época aqui é bastante frio Por isso que nós estamos aqui Meio encasacados Mas Queremos agradecer desde já Aqui o sítio Locatelli A família Locatelli Que sempre está de braços abertos aqui Pra receber o 100% Caipira Por isso que eu digo que passando por aqui Não tem como não visitar esses caboclo O seu Bepe Queremos agradecer o seu Bepe O Paulo Seu filho A esposa do Paulo A Cláudia Sempre aí lutando aqui Com Atendendo o pessoal aqui no sítio Também o Pedro O véio Às vezes passando Nós esquecemos Né, Rodrigo falar do véio E o véio Mexe com churrasco aqui E a dona Rosângela Enfim, a família Locatelli Todos Queremos agradecer e desejar E os Locatelli espalhados Por esse Brasil inteiro Que sabemos que tem bastante Né Mas nós queremos trazer A primeira moda de hoje Se você acabou participando Pela primeira vez aqui No nosso programa Convidado aqui O Juca Que mora por aqui Também convidou o pessoal Junto aí com o seu Bepe O Donivan e o Rulian Acertei? Com certeza Ô Donivan Você tá bom, Caboclo Prazer Primeira vez em nosso programa E o Rulian Prazer é imenso Você tá bom, Caboclo? Prazer é imenso Firme que nem emprego Na berinjela E uma satisfação Por 100% Caipira Você que já é amigo Do Juca Há bastante tempo Né, Donivan Chegando aqui Pra cantar umas motos Pra nós Com certeza A satisfação é toda nossa Né Obrigado A nosso amigo Juca Né Por essa oportunidade Também A gente poder Aí mostrar O povo do nosso trabalho Também Né Vocês vão cantar o que Pra nós aí O Rulian? Pra fazer uma música Da autoria Do Donivan Siga a minha estrada Ah, eu preciso também Além disso Ainda escreve Uns moda Mas então Como vê Tenho certeza Que o nosso telespectador Tá curioso Pra ouvir vocês Tá certo? A primeira de hoje Aqui no 100% Caipira É o Donivan E o Rulian Pra abrir a parte musical Do nosso programa Aqui em Caçador Foi você quem quis assim Desistiu, saiu de mim Sem ter motivos Hoje volta a arrepender E me pede uma razão Se faz esquecida Diz que não tinha intenção De ferir meu coração E pede uma chance Você me feriu demais E levou a minha paz Acabou o nosso romance Não tenho a explicar Ah, 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 mais nada Assim como me deixou Eu te peço por favor Siga a sua estrada Foi você quem quis assim Desistiu, saiu de mim Desistiu, saiu de mim Sem ter motivos Hoje volta a arrepender E me pede uma razão 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 Ah, 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 mais nada Assim como me deixou Eu te peço, por favor Siga a sua estrada Assim como me deixou Eu te peço, por favor Siga a sua estrada Don Ivan e Rulian aqui no nosso programa Abrindo a parte musical hoje Com uma música romântica aí da autoria de vocês Tua? Rapaz, que moda boa, hein? Obrigado, obrigado Falar nisso, vamos mandando um abraço lá para os nossos amigos O Bob Robbins, reis do falsete Ó, deu para perceber que os homens aqui têm café, né? Não é verdade? É, na verdade eu sou muito fã A gente, na verdade, somos fã do Bob Robbins também Quem não é, né? Os homens, as músicas deles sempre campeãs em festivais Mas parabéns para vocês pela moda, hein? Obrigado Já está gravado? Estão pensando em gravar essa moda aí ou não? É assim, eu já tinha uma dupla antes Na verdade, que já é o terceiro parceiro O meu primeiro parceiro, infelizmente Mas isso aí é que nem casamento, né? Tem um caboclo que casa dez vezes na décima primeira Acerta, aí continua, né? É, esperamos que sim, né? Esperamos que sim Não querem que entendam o que eu estou aconselhando Ninguém se separar, não é muito pelo contrário, né? É, o meu primeiro parceiro, ele teve um acidente Veio a falecer, daí a gente Aí formamos Dona Izeta e Dona Ivano E gravamos dois CDs, né? Hoje, aí Agora estamos aí com o Juliano, né? Começando ainda, né? Como é que faz para contratar vocês, o Juliano? Você lembra o telefone para passar para os nossos amigos aí? Então Vamos É o 49, né? Código de área aqui Isso Daí o 9 99553594 Olha aí, parece que é fácil, né? Você, além de cantar Você se mexe com um negócio de restaurante aí Deixa eu ver aqui o jogo que me passou Aqui o nome do restaurante Donis Donis Restaurante? Isso É isso aí? Isso Fica onde o Dona Ivano? Então Fica na Rodovia Norino Muro, né? 635 Morada do Sol Isso Esse é o Isso Morada do Sol Então tá aí, ó O Caboclo lá serve café da manhã Você quer tomar um cafezão, cabeceira Para depois, tipo, pega, né? Pegar no cabo do Guatambu Armoço também Você quer que você serve um feijãozão Caprichado Que é do card bem grosso Bem grosso Bem caprichado mesmo Certo E jantar, lanches, marmitas E também umas baranadas Mais ou menos por aí Então tá aí você que conhece aqui Passando por aqui por Caçador E você já canta, né? O Rodrigo tá acabando de me dizer aqui Que vocês também, além de servir uma boia gostosa Ainda tem umas músicas lá também É, inclusive a gente vai sair do programa aqui Vai pra lá Olha aí Aí já vai sair E os músicos acompanham vocês lá também É, ele é tecladista, né? Só que como, né? O programa não... Não, é, é o teclado Ele é tecladista Então a gente faz no teclado também, né? Ah, certo Olha aí Pra fazer show todo o Brasil Vai os meninos juntos aí Com certeza Então vamos cantar mais uma moda E oferecer, pode oferecer também Fique à vontade Então, eu queria oferecer Essa próxima música aí aos amigos, né? Que acompanham e dão a força Pra gente também E a todos, né? Todos que curtem a música da gente, né? E gostaria de mandar aqui Um abraço ao seu João dos Santos, né? Uma pessoa fantástica aí Que apoia a gente também, né? E o Pavelski lá Do Pesca e Pag Pavelski Que ele abraça a eles A vocês aí Que estão sempre junto com a gente também, né? Você agora pode mandar um abraço, pessoal? Bom, finalmente Eu queria dar um abraço A todos os... O pessoal aí que curte a minha música, né? Todo final de semana Tá tocando nos barzinhos também Restaurantes Meu amigo e companheiro Dupe também Todo final de semana Toca lá no restaurante dele Agradecer também também Que faz aquelas músicas lá Essa aí também A minha esposa A Eunice Certamente tá em casa Lá vai assistir o programa Minha filhinha Brenda E a todos os amigos da gente, né? Do Ivan Que são fã Da dupla, né? Você sabe, eu também fiz umas modas Uma época Mas eu gostaria de ter um parceiro Donde o restaurante Deve ser bom, né? Pô, cara Pelo menos o boião tá garantido, né? Pô Mas vamos cantar Pra nós garantir o programa aí também, né? Vocês vão cantar Assino com X a moda aí Não é fácil, né, rapaz? É aquela regravação lá do... Vamos poder tirar o Gilberto Gilmar, né? Gilberto Gilmar, né? Então vamos lá Sequência aí na parte musical do nosso programa Assino com X aí Com o Don Ivan e o Rulian Aqui no nosso programa Vamos lá Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Com grado este aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei assim Em seguida Meu nome não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz Não sei o culpado De tírem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento, tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta, certamente eu serei condenado Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento, tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta, certamente eu serei condenado Nosso abraço, nosso carinho, esse do Prão Cabeceira, o Don Ivan e o Juliá Sucesso pra vocês, até a próxima, tá bom? Vamos prossegar mais um pouco, um abraço pra vocês Vamos pedir aos nossos amigos aí um intervalinho, mas é já que nós mortamos, é rapidinho Supermercado Supercentro Pra você, minha dona de casa, vai fazer o seu rancho com qualidade e economia Pode fazer o seu rancho e também levar pra sua casa pães e também carnes As melhores carnes da região, lá no Supercenter Supermercado Anexo também você pode contar aí com a Credielo, Agência de Créditos e Seguros Empréstimos consignados, créditos pessoais, empresariais, imobiliário E também você pode financiar o seu veículo Lá você pode contar também com cartão de crédito, seguro e consórcio Supermercado Supercentro, anexo, Credielo, Agência de Créditos e Seguros Aqui em Caçador Casa do Construtor, pra você, meu amigo, que vai construir ou vai reformar Do piso ao teto, sua reforma, sua construção, casa do construtor tem tudo pra você Aberturas, janelas, portas, parte de ferragem e também pro seu banheiro, pisos e azulejos Não esqueça, casa do construtor, aqui em Caçador, fazendo entrega aí pra toda a região Telefone tá aí no seu vídeo, faça o seu orçamento Caso do construtor, à sua disposição Panificadora e confeitaria Dodé Todos os tipos de pães, inclusive pães para lanches, salgados e também com entrega aí pra toda a cidade Panificadora e confeitaria Dodé Pode contar aí também com pedidos de tortas e bolos Panificadora Dodé, servindo aqui toda a nossa equipe da Caçador Santa Catarina MCB Comércio de Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas Pinos e caibros Também você pode encomendar pro pessoal Ripas, vai fazer sua obra, sua construção aí Conte sempre com a MCB Comércio de Madeiras Telefone tá aí no seu vídeo Ligue e faça esse orçamento O pessoal tá entregando também toda a região MCB Comércio de Madeiras Agropecuária Superagro no bairro Jopo Atenção pra você que tá precisando de ração, vacinas, medicamentos em geral E também produtos aí pro seu sítio, pra sua fazenda Pode contar aí com o pessoal da Agropecuária Superagro aqui no bairro Jopo Lá também você pode encontrar aí no setor de hortaliças, sementes, mudas Um abraço especial então nossos amigos da Agropecuária Superagro no bairro Jopo Também nossos amigos da AgroVeterinar Schwartz e Vidal no bairro DR À disposição dos amigos de Caçador e Região Cantamos maldade viola e o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo vamos ser 100% caipira Vamos retornando com o nosso programa pra todo o Brasil 100% caipira Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui na nossa querida Santa Catarina Um estado que a gente tem um carinho muito especial por causa da audiência Nós estamos com o 100% caipira no ar e já indo pra seis anos e pouco E sempre já é o quarto ano que nós viemos aqui na cidade Caçador Na região oeste de Santa Catarina Não estamos na Serra Gaúcha, mas aqui também é uma região fria E estamos mais precisamente aqui no sítio Locatelli Temos a presença aqui, sempre que vemos aqui temos que bater um papo com o Beppe E com o Paulo que representa a família aqui, né? Seu Beppe, como é que tá? Já tava com saudade do senhor? Bem, o senhor, firme sempre Eu fiquei até com vergonha agora porque eu tô com a jaqueta aqui e ele sem roupa, né? Sem um casaco, um paletó Mas vocês estão acostumados aqui, né? É, a nossa região aqui é fria, a gente já pegou o ritmo do frio e vai embora Só em urto, pra usar uma brusa é só em urto Mas é que eles vão pra lida bastante, então com muita roupa não dá, né? Beppe, mas é um prazer mais uma vez vir aqui visitar vocês É a quarta vez com essa, né? Como é que tá os cavalos, os cavalgados, os eventos, vocês aqui mexem bastante com isso aí, né? Mas olha, o prazer foi nosso, vocês estão de volta no sítio, Jordani Ali o nosso cavalgado tá continuando, estamos peleando aí, tá meio diminuindo, mas nós estamos continuando Então, mas mês de outubro você tá com ideia, eles, aliás, estão com ideia que eles promovem Se Deus quiser, nós vamos fazer outro em outubro, que era pra ter feito em maio Daí, por causa do problema que eu perdi a minha companheira aí, daí não foi Pois é, eu até não queria nem levar esse assunto aqui ao ar, mas já que você tocou, né? Nós queremos aqui render os nossos sentimentos, a família aqui, publicamente, né? Mas a gente ficou muito triste também quando a gente soube dessa notícia, Beppe Mas a vida é assim Se diz, tem uma frase que se diz Nascemos, crescemos e morremos Então vamos fazer o que? Amanhã pode ser nós, né? E daí nós adiamos essa cavalgada que era pra ser em maio, vamos fazer em outubro, tá? A ideia é de nós fazermos em outubro agora Lá pro fim de outubro nós, só falta nós marcar o dia, mas vai sair, se Deus quiser, vamos fazer Mas então eu gostaria que você convidasse os cavaleiros aí da região, principalmente da região sul E vem aqui o pessoal até de São Paulo, da região do Brasil Central, né? Teve uma cavalgada que veio um pessoal de São Paulo Aí vem da região aqui, vem meio geral aqui da região Paraná, até do Rio Grande, de São Paulo, tiveram aí Qual foi a maior cavalgada que vocês fizeram aqui, números de participantes, assim? Essa foi a última, deu 160 cavaleiros Não, olha aí, rapaz, você viu, hein? E o interessante é que eles têm aqui um espaço maravilhoso Você chega aqui, você acampa, pode ficar à vontade aqui, né? Como se tivesse na casa da pessoa O pessoal chega da noite aí, acampa aí Daí no outro dia nós saímos pela cidade Porque nós não fizemos cavalgada só pelo mato No sábado é pelo mato, no domingo é pra cidade E é, eu lembro que são dois dias, né? Isso, sabe Um inicia pela cidade e vem pelo mato Outro inicia no mato e vem pela cidade Praticamente é um passeio turístico aqui A cavalgada da família Locatelli Mas eu quero falar com o Paulo também, Paulo Você tá bem, Paulo? Boa noite, tudo bem? Como é que tá, acabou? Eu tô bem, o menino ali, teu filho, né? Então, Paulo, é mais uma vez prazer estar junto com vocês aqui A família, né? O Pedro não tá... O que que deu com o Pedro não veio hoje? O Pedro tem um compromisso lá Tá meio atrasado Tá carnendo porco, né? Isso, diz que morreu um porco lá Ele tá lidando Tá lidando com o porco É O pessoal aqui costuma comer aquele torrezo bem gostoso Falar nisso, eu não posso nem hoje Nem falar em torrezo Mas, Paulo, vamos falar aqui também do espaço e evento, né? Além da cavalgada, vocês também têm aqui disponível Aqueles que querem promover suas festas, né? É só ligar pra vocês, né, Paulo? Isso, nós temos sítio aí, alugamos pra casamento, eventos, assim, pra família, né? Coisa mais fechada aí Até tava meio parado pro acontecimento que aconteceu com a mãe aí Mas, estamos retornando as atividades aí Se Deus quiser, agora vamos continuar, né? Tá certo Não temos o que fazer, temos o que continuar com a peleia Ah, sem dúvida nenhuma E o pessoal aqui tem uma equipe preparada pra fazer uma comida Como é que fala o gaúcho aqui? Uma comida bem... Campeira Campeira, né? É uma bem caipirão, assim, bem à vontade Os fogãozão, a lenha, churrasqueira E o véio sempre lá no espeto No espeto O véio sempre no espeto E jogando um truque Isso Mas, como é que faz pra entrar em contato com vocês? Não só pra se dar pra região toda aqui, né? Sim, pra região toda aí é o 49, é o 9915-3087 Fala com nós aí E outra, quero agradecer aí o Juca pela parceria E agradecer vocês pela quarta vez aí conosco, né? Mas é um prazer E os patrocinadores, os músicos que estão cantando com nós aí Então, fica um abraço a todos aí A plateia que está nos assistindo aí E muito obrigado pela retorno à Caçadora Nós é que agradecemos E vocês sempre disponíveis atendendo os amigos aí, né? Falar em amigos Eu quero agradecer, inclusive, aqui Junto com vocês, os patrocinadores, né? Vamos agradecendo o Supercenter Supermercado Supermercado Supercenter, né? O Evandro e a Salete Atendendo você aí de toda a região Principalmente a cidade e a região toda Vamos agradecendo também a Casa do Construtor Você que vai construir o piso até tudo Lá o pessoal tem O Batista e também a sua esposa, o Batista Obrigado, mais uma vez A Panificadora e Cafeteria Confeitaria do DÉ A gente esteve lá visitando esse caboclo O DÉ e a família também atendendo você aí Para toda a região MCB Comércio de Madeiras O Evaldo Também quero agradecer a Agropecuária Superagro E também a Agro Veterinária A Schwartz Schwartz Vidal O Tiago e a Cátia O Dr. Tiago também Ele que é o responsável aqui pela perícia dos animais Aqui na Cavalgada E a gente esteve batendo um papo A vez passaram Ele está presente também Está lá no cantinho Obrigado, Cátia O Tiago e a Cátia Sempre atendendo o pessoal aí Em família também Esses são nossos amigos Sempre quando a gente vem aqui a Santa Catarina Principalmente aqui no UBEP Na família Lucatelli Aqui no sítio O pessoal está sempre prestigiando nós Só falando A doutora Cátia também é doutora de Pequenos Animais Pequenos Animais É o do Tiago, isso Olha aí, rapaz Então o pessoal está bem servido aqui na região Bepe, mais uma vez Um abraço Foi um prazer revê-lo E que o nosso criador te dê muita saúde E essa disposição que você tem Paulo, para você também Um abraço Tudo bom, muito obrigado Felicidade Seu sítio E os guris A minha amiga Angélica Aqui com os companheiros dela O pai dela Com prazer Sempre quando a gente recebe o convite Para participar desses programas A gente convida os amigos Para participar Então convidei minha amiga Angélica Com o pai dela E mais o amigo Matheus Aqui Nós vamos fazer a primeira música A música gravada por Lourenço e Dorival A Fazendinha A Fazendinha, essa moda é boa Vamos lá Sequência na parte musical aqui do 100% do Caipira Vamos lá Eu fiquei profundamente amorescido Ao visitar a fazendinha onde eu nasci Chorei ao ver como o progresso é caprichoso Toda a ternura do meu peço eu perdi E a figueira lá na curva da estrada Em sua sombra quantas vezes descansei Em seu lugar hoje é uma estrada asfaltada E do riacho nem vestígio eu encontrei Meu Deus do céu Pra onde vamos nós? O que será dos nossos filhos no futuro? Se continuar essa temposa impiedosa Na realidade nosso ar não vai ser puro E a varanda onde eu guardava o velho caro Virou piscina um lago artificial A fazendinha que era toda a minha vida Hoje faz parte de uma multinacional Aquele grupo de empresários ganançosos Não preservaram nem sequer o velho caro Não preservaram nem sequer meu estradão E nosso ar não vai ser puro É que é um lugar겁no É que é um fluxo que é uma coisa o ersten E o último desejo É que é um lugar guerreiro É que poderá ser puro O fim uneve as poesias É que poderá ser puro É que poderá ser puro sair daí, meu compadre, que eles vão cantar mais pra nós. É um pequeno intervalo e já que nós voltamos só pra um Torresminho. Música Supermercado Supercentro Pra você, minha dona de casa, vai fazer o seu rancho com qualidade e economia pode fazer o seu rancho e também levar pra sua casa pães e também carnes, as melhores carnes da região lá no Supercenter Supermercado Anexo também você pode contar aí com a Crediello Agência de Créditos e Seguros empréstimos consignados créditos pessoais, empresariais imobiliário e também você pode financiar o seu veículo. Lá você pode contar também com cartão de crédito, seguro e consórcio Supermercado Supercenter Anexo Crediello Agência de Créditos e Seguros aqui em Caçador Casa do Construtor Pra você, meu amigo, que vai construir ou vai reformar do piso ao teto sua reforma, sua construção Casa do Construtor tem tudo pra você aberturas, janelas, portas parte de ferragem e também pro seu banheiro, pisos e azulejos não esqueça, Casa do Construtor aqui em Caçador fazendo entrega aí pra toda a região telefone tá aí no seu vídeo, faça o seu orçamento Casa do Construtor à sua disposição Panificadora e Confeitaria Dodé todos os tipos de pães, inclusive pães para lanches salgados e também com entrega aí pra toda a cidade Panificadora e Confeitaria Dodé pode contar aí também com pedidos de tortas e bolos Panificadora Dodé, servindo aqui toda a nossa aqui da Caçador Santa Catarina MCB Comércio de Madeiras Madeiras Brutas e Beneficiadas Pinos e Caibros também você pode encomendar pro pessoal Ripas, vai fazer sua obra, sua construção aí, conte sempre com a MCB Comércio de Madeiras telefone tá aí no seu vídeo ligue e faça esse orçamento o pessoal tá entregando também toda a região MCB Comércio de Madeiras Agropecuária Superagro no bairro Jopo atenção pra você que tá precisando de ração vacinas, medicamentos em geral e também produtos aí pro seu sítio, pra sua fazenda pode contar aí com o pessoal da Agropecuária Superagro aqui no bairro Jopo lá também você pode encontrar aí no setor de hortaliças, sementes, mudas um abraço especial então nossos amigos da Agropecuária Superagro no bairro Jopo também nossos amigos da Agro Veterinária Schwartz Evidal no bairro DR à disposição dos amigos de Caçador e região já estamos retornando pra todo o Brasil com o nosso programa 100% Caipira lembrando mais uma vez que nós estamos aqui em Santa Catarina, Caçador né essa terra que a gente gosta demais e aliás aqui onde mora o Juca o pessoal sempre pergunta assim mas você fala muito do Juca né mas qualquer dia nós estamos fazendo vamos fazer uma surpresa pra vocês aí que faz quatro anos que nós estamos ensaindo com o Juca pra cantar uma moda qualquer dia nós vamos cantar uma moda aqui pra vocês, tá certo? mas por enquanto vamos deixando aqui por conta aqui do seu Ademar Morigi e Angélica né seu Ademar Angélica você é uma menina jovem ainda e tocando violão cantando como é que começou essa ideia teu pai é músico também né ele que toca o carvão ali foi incentivo da parte dos pais é isso? na verdade foi ao contrário eu comecei e depois ele foi também então eu me enganei tá certo né e aí você começou a cantar e aí o teu pai falou não vou acompanhar a minha filha aqui vou aprender a fazer pelo menos um chocoalho aqui é pai? você é o pai né? é pai nós desde pequena já sempre no caminho da música e quando eu estava com 14 anos conheci o Matheus que na época estava com 11 pra 12 anos e deu certo a nossa parceria ali começamos a tocar juntos então vocês é um na verdade é um trio a sua participação com o senhor Morija aí nas festas e aqui no programa nós temos um grupo tradicionalista né ah é fala então os guris né os guris porque que o pessoal aqui de Santa Catarina Paraná do sul do Paraná e pro Rio Grande do Sul fala os guris é os guris né lá como tem os meninos como tem os piá né quer dizer são os menores mais jovens é isso? é os guris né é a gurizada é os mais jovens mas eu quero parabenizar esse menino ali com a sanfona branca falar nisso quero mandar um alô lá pro Giovanni que é dos meninos de Goiás é ele tem uma sanfona parecida com a turma de vez em quando nós estamos trocando umas ideias com ele e parabéns aí um jovem ainda né vocês jovens né participando dentro da música né senhor Morija como é que faz pra contratar o show do Morija e os guris junto com a Angélica como é que faz? 99664502 nós estamos aí à disposição pra qualquer tipo de show né Morija qualquer tipo de show quer dizer até uns divórcios velho mal acabado velório velório qualquer tipo de show hoje a Angélica a gente é um convite e nós estamos começando mas em causa de show a gente pode participar junto com ela e os guris né e sem nenhum problema estamos aí tranquilos e o telefone de vocês Angélica? quem quiser entrar em contato lá com a gente tem o 999118221 e o código de área o 49 tá certo eu quero pedir uma licencinha pra vocês que eu tenho que mandar um abraço muito especial lá pra Caxias do Sul o seu Mário Val que é o tio da Lili pra quem não sabe a Lili é a esposa do Rodrigo nosso produtor e diretor também manda aqui olha a cara dele ficou fácil agora é o tio da Lili tá certo um abraço pra esse caboclo lá em Caxias do Sul também quero lembrar aqui da presença sempre tá aqui conosco aqui quando a gente vem aqui o seu Vilso Bertotto cadê o seu Vilso? ah tá ali ó segundo o Beppe mais conhecido por Bode Veio é verdade isso? é isso? o povo também não é fácil né rapaz cuidar pra não tirar o couro viu Bode Veio você fica esperto que o Beppe não é fácil esse caboclo né vamos cantar mais uma? vamos o que vocês vão cantar pra nós agora? nós vamos cantar agora uma música gravada pelos filhos de Goiás amor distante distante que tá esse vamos lá então se eu fosse um passarinho queria voar queria voar no espaço e pousar devagarinho na voltinha dos seus braços queria sentir seu carinho pra ligar a dor de passo queria te dar um beijinho depois um forte abraço partiu em mim me deixou me deixou numa negra ansiedade sofrendo tanta amargura chorando de saudade meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade para mim já não existe a tal de felicidade depois que você partiu minha vida sou sofrer me escreva sem demora estou louco pra saber o lugar que você mora também quero te escrever marcando pra qualquer hora um encontro com você é um gritaro muito certo quem ama conta e esquece quem tem seu amor distante chora, suspira e padece coração sofre bastante saudade no peito cresce se você tem outro amor seja branca e resclarece então e aí Então, lembrando lá, os filhos de Goiás, que fizeram muito sucesso com essa moda, né? Muito sucesso. Maurico e Mauronzinha. Olha aí, lembra até o nome dos caboclo, né? Mas eu quero pedir licença pra vocês agora que eu tenho uns abraços pra mandar lá pro Nordeste, né? Um pessoal que tá sempre assistindo o nosso programa lá em Barreiras do Piauí, sul do Piauí, né? É o meu amigo lá, o Anzica. Anzico tá sempre assistindo o nosso programa e esse dia ele me passou umas mensagens aí e dizer que o pessoal lá na Barreirinha, todo mundo tá assistindo o 100% Caipira lá. Por isso quero mandar um abraço muito especial à Barreiras do Piauí. Lá pro meu amigo Raimundinho do Bar, né? O Raimundinho do Bar é onde a gente dá uns golpes lá na época, né? Também o Rudimar Canale, é um caboclo também que tá lá, nosso companheiro, também nosso amigo. E o Sadi, o Sadi que tá lá em Gilcoense. Sadi, sempre assistindo também o nosso programa. E ao Edson, né? Que tá lá cuidando da fazenda, o Sadi. Nosso abraço lá, o pessoal lá de Gilboeste também. Pra Cascavel, quero mandar um abraço especial ao Celso Luiz, que sempre tá assistindo o nosso programa. Mais o Jonathan, né? A dupla Celso Luiz e Jonathan. E também o meu amigo Furinho. É, Furinho. Furinho também mexe com as São Fundo de vez em quando. E o Celso Corbar, a família Corbar, né? Rodrigo, que sempre estão disponibilizando lá o sítio também pra gravar lá em Cascavel quando aí vêm os convidados. Meu amigo Arnildo Viola e o Celso Moisés, lá em Foz do Iguaçu. Então tá aí, senhor Murilo. Os abraços também pros amigos. De primeira mão, quero mandar um abraço muito especial aqui pro meu amigo Batista e a Silvia, né? É o pessoal que sempre estão apoiando a minha música. Sempre onde eu tô, tá do meu lado o amigo Batista. Patrocinando, apoiando, desde o programa de rádio, programa de televisão. Também quero deixar um abraço muito especial aqui pro Beppe Locatelli, a família, toda a família Locatelli. Aqui no sítio do Locatelli é onde a gente passa os momentos muito felizes. E quero mandar um abraço lá pro Paraná. São Jorge do Oeste, onde eu divulgo muito minha música e estão sempre entrando em contato comigo. São Jorge. É, Indianópolis de Minas Gerais. O pessoal de Indianópolis também divulga muito minha música e manda muita mensagem pra mim. São Mateus do Sul. Foz do Iguaçu. É onde eu recebo sempre notícias que estão tocando muito e pedindo. Cedei. Então um abraço especial pra todo o nosso povo catarinense, né? Todo Santa Catarina. Nossos grandes amigos aqui de Caçador. Onde é a nossa terra, né? Cascavela, tá uma parte da minha família por lá. Um abração pra eles. E todos os que estão aí assistindo nós, um abraço apertado. E que Deus abençoe, derrame a benção sobre essas pessoas. Que sempre nós temos esse poder e essa força pra estar aqui diante desses programas, né? Tá certo, São Jorge. Eugélica, fica à vontade também. Eu quero mandar um abraço especial então pra toda a minha família. Primeiramente, né? Dizer que nós somos grandes fãs do programa. Meus avós estão em casa lá sempre assistindo, né? Como é que é o nome dos mozinhos? É o Seulice e a Dona Maria Ivanique. Então sempre... Dona Maria, um abraço. Um abraço também bem especial aqui pra família Locateli, que tá sempre recebendo a gente em todos os eventos. E é isso aí. Um abraço a todos que estão assistindo. Tá bom. Vamos cantar então mais uma? Vamos lá. Tá bom. Sequência aí na parte musical do nosso programa 100% Caipira. Mais uma moda aí com o senhor Adhemar Morigi, Angélica e Os Guris. Lindas Tardes de Primavera, né? Lindas Tardes de Primavera. Essa é uma música, composição minha, já gravada por mim, né? Convidei, amigo, Angélica e os companheiros aqui. Vamos lá então. Vamos mandar pra esse Brasilzão, velho. Tá certo. Música 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 Lindas Tardes de Primavera As flores são testemunhas do nosso amor Com o mel que a floreza extraem da natureza Atraindo os mais lindos beija-flores Você chorava quando o mel vi eu cantar Mas é seu olhar quem dá a luz ao meu caminho Uma roxa que esquece meu coração Todos os momentos quando eu estou sozinho Você, bonita, igual uma roxa Suada e despertava-me um beijo ardente E o vento balançava os seus cabelos E o sol se esconde roubando o dia da gente Você chorava quando o mel vi eu cantar Mas é seu olhar quem dá a luz ao meu caminho Uma roxa entristece meu coração Só nos momentos quando eu estou sozinho É manhã cedo quando canta os passarinhos O sol nascerde com seus raios iluminando Vem apontando por detrás das verdes matas Riscos de prata esconde Riscos de prata escondeando os horizontes Você chorava quando o mel vi eu cantar Mas é seu olhar quem dá a luz ao meu caminho Uma roxa entristece meu coração Só nos momentos quando eu estou sozinho Queremos agradecer muito a presença aqui do senhor Adhemar Morigi e da Angélica Senhor Adhemar, mais uma vez sucesso Muito obrigado Felicidade, obrigado pela visita Angélica, foi um prazer conhecer você Prazer de ser meu Teu pai, mais um menino ali Sucesso pra vocês Vamos chamar em mais um pequeno intervalo Na sequência nós retornamos com o nosso programa aqui De Santa Catarina, Caçador Cantamos moda de viola E o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser 100% caipira Supermercado Supercenter Para você, minha dona de casa Vai fazer o seu rancho com qualidade e economia Pode fazer o seu rancho e também levar para sua casa Pães e também carnes As melhores carnes da região Lá no Supercenter Supermercado Anexo também você pode contar aí com a Credielo Agência de Créditos e Seguros Empréstimos consignados Créditos pessoais, empresariais, imobiliário E também você pode financiar o seu veículo Lá você pode contar também com cartão de crédito Seguro e consórcio Supermercado Supercenter Anexo Credielo Agência de Créditos e Seguros Aqui em Caçador Casa do Construtor Pra você, meu amigo Que vai construir ou vai reformar Do piso ao teto Sua reforma, sua construção Casa do Construtor Tem tudo pra você Aberturas, janelas, portas Parte de ferragem E também pro seu banheiro Pisos e azulejos Não esqueça Casa do Construtor Aqui em Caçador Fazendo entrega aí pra toda a região Telefone tá aí no seu vídeo Faça o seu orçamento Casa do Construtor A sua disposição Panificadora e Confeitaria Dodé Todos os tipos de pães Inclusive pães para lanches Salgados e também com entrega aí pra toda a cidade Panificadora e Confeitaria Dodé Pode contar aí também com pedidos de tortas e bolos Panificadora Dodé Servindo aqui toda a nossa querida Caçador Santa Catarina MCB Comércio de Madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Pinos e Caibros Também você pode encomendar pro pessoal Ripas Vai fazer sua obra, sua construção aí Conte sempre com a MCB Comércio de Madeiras Telefone tá aí no seu vídeo Ligue e faça esse orçamento O pessoal tá entregando também toda a região MCB Comércio de Madeiras Agropecuária Superagro No bairro Jopo Atenção pra você que tá precisando de ração Vacinas Medicamentos em geral E também produtos Aí pro seu sítio Pra sua fazenda Pode contar aí com o pessoal da Agropecuária Superagro Aqui no bairro Jopo Lá também você pode encontrar aí No setor de hortaliças Sementes, mudas Um abraço especial então Nossos amigos Da Agropecuária Superagro No bairro Jopo Também nossos amigos Da Agro Veterinar Schwartz e Vidal No bairro DR À disposição dos amigos De Caçador e Região Cantamos moda de viola E o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser 100% caipira Já de volta com o nosso programa 100% caipira Aqui de Santa Catarina Nós estamos passando aí de viagem Visitando aqui a família Locatelli No sítio Locatelli Um abraço especial à família Locatelli Sabemos que tem Locatelli por toda a região sul O pessoal lá no Bato Grosso também Um abraço especial a essa família E sempre que nós viemos aqui Eles têm os convidados Eles para cantar no nosso programa E pela primeira vez O Jean e o Júnior Está certo, Jean? Você? Tudo bem? Prazer Júnior, como é que está? Acabou? Firme? Tranquilo Então está ótimo É para nós uma alegria Sempre estar trazendo novos amigos Novos convidados aqui da família E quando é amigo da família Locatelli Também se tornam nossos amigos Pela primeira vez aqui Obrigado vocês terem vindo Com certeza Obrigado por participar aí Esse programa aí Que é uma beleza aí Na música raiz Pois é, a gente está sempre tentando Dar uma força aí Para ver os novos talentos O objetivo do programa É sempre trazer pessoas novas Para cantar no programa E o Júnior, tudo bem? Júnior, como é que está? Tudo tranquilo Vamos com nós Que nem diz um amigo nosso Lá no Paraná O seu Ivan Taborno Um tradicionalista Aliás, quero mandar um abraço Para ele Tranquilo que nem Pernilonga em casa de surdo É fácil, né? Mas vamos cantar a primeira moda Aí depois vocês mandam os abraços Vamos passar o número de telefone Para contrato Vocês devem fazer show aí Para a região Já foram mais longe Para cantar Já andamos por Santa Catarina aí Litoral aí Olha aí, ó É, a região litoral de Santa Catarina É maravilhosa, né? Sequência na parte musical E a porta do mundo aí Com o Jean e o Júnior Vamos lá O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem num segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar É inverso, você fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das limas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria Onde há solidão Onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar Mas como é que faz Para contratar o show Do Jean e do Júnior É 489 918 30017 É Fala com vocês mesmo Vai falar comigo É E No site também Jean e do Júnior Pode acessar .art.br Assistem vocês lá Vai estar também Nosso trabalho aí Na sequência E a dupla já está há bastante tempo Ou tem um pouco tempo Dois anos na estrada já E agora recém tem um prazer Estar com o meu mano aí Presente aí Para dar continuidade Fica à vontade Manda um abraço Para os teus amigos aí O Júnior É Quero mandar um abraço Para o pessoal Que está aqui Principalmente Que está Nos festejando aí E daí Nosso amigo Nossos familiares também Que estão Estão nos assistindo em casa Jean e você Mandar um alô para toda a família Para todos os ouvintes E o pessoal lá de Floripa Um abração lá Que Estamos aí Vamos Eu quero agradecer vocês Pela participação de vocês Principalmente O seu Elmo Por dar essa oportunidade A gente conhecer vocês também Que a gente não conhecia E quem sabe na próxima Nós vamos prozear mais um pouco Cantar mais uns modais Com certeza A gente quer agradecer vocês E vocês vão cantar A saideira para nós aí Tá certo? Vamos lá Tá certo Mas minha gente Eu quero dizer para vocês Que foi um prazer muito grande Você aí também Participando do outro lado Com a sua audiência Aqui no nosso programa 100% Caipira Nessa nova vinda Aqui a Santa Catarina A Caçador Queremos agradecer O carinho aqui Muito Muitíssimo A família Locatelli né Queremos agradecer vocês Mais uma vez Queremos dizer que Semana que vem Nós temos um novo encontro Marcado né Obrigado pelo carinho Pela audiência E fica a saideira aí Com o Jean e o Júnior Tá certo moçada? Vamos cantar a última Vamos lá Com o Jean e o Júnior Que o Júnior Melhora E ô duro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namorada Eu faço o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente No pulo de uma prisão Tem muita sogra em grinqueira E tem violeiro em brulhão Os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em grinqueira Eu dou de laço dobrado E os violeiro em brulhão E os versos estão quebrados Bahia de Urrui Barbosa Rio Grande Deu de Entúdio Em Minas Deus de Celino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro Caucho é o lei das costilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro quebrinha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está andando No bazar do Valdomiro Em Brasília é soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer minha retirada E despedir dos paulistãs Adeus que eu já vou embora E Goiás está me chamando Enquanto for vivo Vamos ser cem por cento caipiras Tchau Tchau